Bonjour! Olá, meninos! Mais uma vez é o tio, Tom Tom. Tudo bem? Ça va? Crianças, mais dicas de francês. Como dizemos em francês, eu não posso ficar sem tomar um café por dia. Eu posso ficar sem essa situação chata, aborrecedora. Como é que é essa história em francês? No francês a gente pega o verbo passer e faz a construção ser, passer, de. Olha essa, je peux me passer de pão. Eu posso ficar sem pão, sem comer pão, né? Está sobrentendido, leite, café, cigarro. Je peux me passer de toi, numa discussão é clássica, né? Eu posso ficar sem você, né? Pode ser disso, nesse tipo de situação, etc. E na negação, je ne peux pas me passer de... Quer dizer, eu não posso ficar sem comer, sem dormir, sem o meu amor, etc. Tu peux te passer de moi? Você pode ficar sem mim? Creio que não. Siga o Tom Tom. Gros bisous.